Notícia boa sobre o 14º salário acaba de sair para os aposentados e pensionistas. E além disso, uma maravilhosa notícia que envolve dinheiro na sua conta também foi confirmada. Grana liberada no dia 14 de fevereiro, saiu a lista de bancos que já vão estar disponibilizando esse saque para trabalhadores aposentados e pensionistas. E no vídeo de hoje, eu vou dar todos os detalhes que você precisa ficar sabendo sobre as regras para sacar esses valores, como você faz para saber se tem direito, vou disponibilizar aqui também um link exclusivo onde você vai poder fazer uma consulta para saber efetivamente se você tem direito ou não de receber esses valores. Resumindo então, a live de hoje vai ser rápida, objetiva, para falar sobre dois assuntos super importantes que dizem respeito ao 14º salário e que dizem respeito a pagamentos liberados agora no dia 14 de fevereiro, que certamente você que está assistindo esse vídeo vai ter direito de receber. Já pensou ter direito a receber uma grana extra que você nem estava esperando e que muitas pessoas estavam desacreditadas, achando que não seria mais liberada, mas os bancos confirmaram, inclusive o Banco Central confirmou que vai pagar e você com certeza vai poder receber esses valores caso tenha direito. Vamos às novidades então, mas antes é claro, gostaria de desejar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui mais um dia assistindo os vídeos do nosso canal. Se você está aqui assistindo os vídeos do nosso canal, quer dizer que você é uma pessoa que gosta de ganhar mais dinheiro, que gosta de ficar bem informada e sempre atenta às melhores notícias do INSS. Por isso, se você gosta de ter boas informações e gosta de ser essa pessoa que ganha mais dinheiro através das últimas notícias, eu convido você a se inscrever aqui no canal, pois no canal INSS Notícias Oficial, todos os dias nós passamos as últimas notícias do INSS que realmente deixam as pessoas bem informadas e fazem com que elas ganhem mais dinheiro. Milhares de pessoas já foram ajudadas aqui pelo nosso canal e eu posso confirmar que você, inscrito aqui, vai ser uma pessoa melhor com as últimas informações na palma da sua mão. Mas vamos ao que interessa, vamos às informações. Décimo quarto salário, pagamento com boas notícias e valores liberados no dia 14 de fevereiro. Como isso vai funcionar é o que eu vou explicar para vocês agora. Mas se você gosta de boas informações, deixa o like então e vamos às notícias. Mas primeiramente, eu tenho que fazer aqui um alerta geral, pois muitos jornais e veículos de comunicação de toda a internet estão anunciando isso e eu venho aqui para orientar você e explicar ainda melhor. Milhares de pessoas estão confusas quanto à seguinte matéria que está circulando, falando que bancos já estão pagando o décimo terceiro salário. Calma aí que eu já vou falar sobre esse valor liberado no dia 14 e também sobre esse décimo quarto, mas você precisa entender isso aqui. Os bancos estão pagando o décimo terceiro salário de forma antecipada. Eles estão oferecendo uma espécie de empréstimo pessoal e antecipando o pagamento do seu décimo terceiro salário, já que o seu décimo estava previsto para ser pago. No mês de agosto e novembro, muitos bancos agora estão utilizando disso para fazer uma nova linha de crédito que libera o décimo terceiro antecipado, mas com taxas de juros abusivas, girando de 5% a 10% ao mês. Portanto, você que está precisando de dinheiro, eu indico você a não fazer essa antecipação, pois vai ser prejudicial ali na frente e as taxas de juros realmente são muito altas. Verifique se você tem a possibilidade de fazer um empréstimo consignado ou algo que possa ser mais barato para o seu bolso e para o bolso da sua família, tá certo? Compartilhe esse vídeo para alertar mais pessoas a não caírem em golpes e não fazerem essa antecipação do décimo terceiro salário, pois infelizmente milhares de pessoas têm sido prejudicadas. Vamos agora então falar sobre o décimo quarto salário. O pagamento tão esperado tem notícia importante, tem ofício assinado pelo presidente Arthur Lira e também tem manifestação do deputado Pompeu de Matos sobre esse pagamento. Conferem o vídeo então do que disse o deputado Pompeu de Matos, na sequência eu explico essa boa notícia desse ofício assinado e logo nós vamos para esse pagamento liberado do dia 14 de fevereiro. Confere o vídeo do deputado aí. Sejamos todos muito bem-vindos ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados para retomar aquele que é o quarto e último ano dessa legislatura. Eu estou aqui na casa, presidente, vão fechar 20 anos e tenho orgulho de fazer a minha parte. Esses anos que aqui estive e estou não me fazem mais nem melhor do que ninguém, mas me dão responsabilidade, dever, compromisso, obrigação que eu assumo com muito prazer porque faço do que gosto e quem gosta do que faz não cansa do que está fazendo. Mais do que isso, eu me sinto mais comprometido, mais responsabilizado. Tenho um dever a mais do que outros porque estive e estou aqui há mais tempo. Recebi mais votos, mais mandatos, mais ferramentas para lutar em favor do povo gaúcho e brasileiro. Por isso, esse ano é o ano do desafio. Nós vamos ter eleição ali na esquina do tempo. Mas nós podemos ficar esperando eleição para ver o que vai acontecer. Nós temos que já desde logo fazer a nossa parte. E já nesse primeiro semestre, nessa semana, semana que vem, deste mês, nós precisamos já votar o projeto de lei que concede o 14º salário para os aposentados. Nós ficamos devendo o ano passado. Eu vi a prestação de contas aqui do presidente Bolsonaro, hoje, na abertura dos trabalhos do ano legislativo. Ninguém falou, mas eu falo. O aposentado, o pensionista, faz dois anos que está bancando a família brasileira. O filho sem renda, o neto desempregado, o vô e a avó estão pagando a conta e eles não receberam nada da pandemia. 60 bilhões de brasileiros receberam 3 mil reais, 4, 5, 6 mil reais. O aposentado, presidente, não recebeu um centavo. E é importante que a gente diga, não é nem um favor para o aposentado. Nós temos que devolver um pouco do muito que eles fizeram pelo Brasil. Porque quem levou para o Brasil nas costas o Rio Grande dos Ombro foram exatamente os trabalhadores de onde que são os aposentados, aposentadas de hoje. Não queremos mais a antecipação do 13º salário. Queremos que seja pago o 14º até maio em forma de abono e que o 13º volte a ser em dezembro. Os aposentados precisam, merecem, necessitam e têm direito. E precisamos aprovar esse projeto. Muito obrigado. Com certeza, como você viu ali, nas palavras do deputado Poupeio de Matos, ele defende fielmente a aprovação desse projeto. E as últimas notícias que temos é que saiu agora um ofício do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, onde ele afirma que não será votado em plenário. Ele recusou requerimentos que pediam a urgência e votação em plenário desse projeto e afirma que ele deve ser analisado de forma conclusiva na Comissão de Constituição e Justiça. Sabemos, então, que agora todo o peso está em cima da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Basta agora, deputada Bia Kicis, ter vontade, colocar um relator e colocar em votação esse projeto. Vamos seguir cobrando, pois sem luta nós não vamos conseguir. E sobre esses valores liberados, no dia 14 de fevereiro, saiu agora uma lista de bancos que vai liberar esse valor na sua conta. Isso mesmo, os bancos brasileiros liberaram agora a resgate valores que haviam sido esquecidos por empresas e por pessoas físicas e que agora vão ser disponibilizados para saque. De acordo com o Banco Central, em torno de R$ 3,9 bilhões serão devolvidos aos brasileiros. Nesse primeiro momento. Sendo que o valor total a ser resgatado é em torno de R$ 8 bilhões. Já pensou você poder botar a mão nessa grana em torno de R$ 8 bilhões que serão distribuídos e que certamente você, ou alguém da sua família, pode ter direito? Com certeza vai ser uma boa, não é mesmo? Pois o Banco Central comunicou que o sistema registrato será utilizado para as pessoas fazer a consulta e saber se vão ter direito. Entretanto, nos últimos dias, o governo federal havia liberado acesso a essa plataforma para que fossem feitas consultas. Porém, o sistema não aguentou a sobrecarga e em pouco tempo pessoas já haviam conseguido sacar cerca de R$ 900 mil distribuídas entre muitos brasileiros e o sistema acabou caindo. Ou seja, ele ficou fora do ar e agora ele vai voltar ativa no dia 14 de fevereiro de acordo com as previsões dos técnicos. Para você saber se tem direito a receber esses valores, você pode acessar esse link que eu vou pôr aqui no comentário agora onde vai ter todos os valores e as formas como você pode fazer essa consulta para receber. Acesse esse link que eu deixei aí nos comentários, pois assim, você pode garantir essas informações, saber como fazer esse saque e como consultar se você ou alguém da sua família tem direito. Compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas, pois às vezes algum vizinho, familiar ou conhecido seu pode ter direito a receber essa grana e nem sabe. Se inscreva aqui no canal para receber mais informações como essas e até o próximo vídeo. Um grande abraço no seu coração. E até o próximo vídeo. E aí